Esse é um daqueles pratos de encher os olhos, de comer rezando. Primeiro, dá uma olhada na carne. É um bife ancho de angus, uma carne super nobre assado na brasa. Pra acompanhar, tem um risoto delicioso feito com queijo grana padano e cogumelos fresquinhos. Na montagem, tem molhos especiais e a carne ganha um toque final, com segredinhos. Também vai tomatinho e cereja por cima. E aí o momento mais esperado, a hora do queijo raclete. Você pode ver ali que o queijo já tá uma delícia só de olhar. E aqui é onde acontece o derretimento dele, né, Adriano? Isso mesmo. Então, a nossa carne vai sair lá da parrilha. Isso aqui é uma racleteira, né, onde tá o queijo raclete. E aqui nós vamos finalizar, né, vamos pegar a carne, vamos trazer pra cá. O garçom vai levar até o cliente, finaliza no cliente lá. Na frente do cliente. Isso, fazendo aquela questão maravilhosa lá, bem na frente do cliente. E é o prato mais pedido do restaurante? Sim. Acho que, assim, todos os dias nós vendemos muito raclete aqui. O raclete é um queijo suíço. Quando ele esquenta, vira naturalmente, automaticamente, essa belezura cremosa aí. Agora o queijo já tá derretido, a gente já tá na mesa, a carne já tá aqui no ponto. E olha isso, gente. Como é que fica. É lindo demais, né, não? Nesse restaurante, todos os pratos levam queijo. Todos os pratos da casa a gente acompanha o queijo. Seja as entradas, os pratos principais e as sobremesas. Inclusive um drink que a gente tem na casa também, que leva queijo. E goiano, que é goiano, adora um queijo, não é mesmo? Pra acompanhar, ainda tem vinhos de várias nacionalidades. E o cliente aprova, viu? Todo mundo é apaixonado por queijo. Queijo e vinho é uma dobradinha que não tem erro. O goiano gosta de um queijinho também. Também. Comparam com o mineiro, né? Falam que o goiano é bem parecido com o mineiro e o queijo é um deles, né? E aí um queijo comemorando com vinho também. Ah, um vinho, bons amigos, um bom papo, é maravilhoso, né?